E salve salve a todos, sejam bem vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje finalmente vamos explorar Bloodstone Mas antes de desbravar todo isso Gostaria de agradecer a equipe desenvolvedora do jogo Que permitiu que eu entrasse pra gravar Principalmente ao Jonathan Jonathan é nóis Pra quem não conhece o Jonathan É porque é novo no Tibia E sem mais enrolações Estamos na tela de login do jogo Que particularmente me agrada Eu já vou logar aqui com a minha conta E vou passando pra vocês o que eu já vi E aqui estamos na parte onde você cria o seu personagem Eu já criei dois, mas vou criar de novo Vou clicar aqui no servidor Gênesis Confirmar E o que mais que vai acontecer aqui Tá lá meus dois bonecos Não, eu quero adicionar Vou criar um novo boneco Esse aqui vai ser masculino, vai se chamar Chumbita Chumbita, ele pode ser arqueiro Bonito Temos ali as cores do arqueiro aqui embaixo Temos o bárbaro Ó, bezercão humano Cavaleiro Esse Garen aqui Temos o mago Ô Jonathan, esse mago aqui morde rolemã, hein, véi Temos o xamã Xamã é bonito Mas aí você vai falar Esse xamã aí parece um bagulho do Tibia lá, né Caso você esteja desinformado Bloodstone é desenvolvido aqui no Brasil E o dono do Bloodstone é um ex-tibiano Então a gente vai ver aqui Lógico Semelhanças E coisas baseadas, talvez No Tibia Principalmente a visão isométrica Mas que os caras dêem uma caprichada no gráfico Deu, né Os desenheiros dele mandam bem Vamos ver aqui o feminino Xamã feminina Tá mais masculino que o outro, véi Ô Jonathan Arqueiro Arqueira, né A Bárbara A Bárbara Ah, já tem nome É a Garen A Maga A Maga tá boa E a Xamã que a gente já viu Tem as cores aqui embaixo Pra você alterar e tudo mais Mas Eu vou no masculino E vou de Vou de Bárbaro Criar Carregou a parada Tá lá os três personagens que eu já criei O Xumbrero O Xumbrino E o Xumbita Não me pergunte nada, véi Só assiste Então vamos de Xumbita Ô machadada no ar Jogar Ó, carregou E Ó Tá todo mundo comigo Ó Caralho Top, João Muito top E é lógico que Dentro de Bloodstone Você não vai se perder muito Nos comandos Porque a gente tem aqui Características do Tibia Por exemplo O inventário É a mesma coisa do Tibia Entre aspas, né Porque temos algumas posições diferentes ali Por exemplo A BP Não está no local De onde deveria ser a BP do Tibia Talvez você não jogue Tibia E está se perguntando Ó, que tanta comparação Que você faz do Tibia Como o canal é de Tibia O jogo é feito por um ex-tibiano Vou comparar o jogo com o quê? Com bocha Vamos ver o que está acontecendo Dentro do jogo aqui Logo de cara Quando você entra no jogo Temos aqui um NPC escondido Atrás das árvores Aqui, o Alex Aí você fala Raipo, Alex Você clica no Alex Com o botão direito E você Dialoga Você Vai Dialoga Você troca ideia com o Alex Tá ligado? Aqui você escolhe as paradas Tem quests Tasks Essas coisas Vou deixar isso para um futuro vídeo Vou apenas apresentar o jogo para vocês Que o nosso tempo aqui é limitado Para caralho Jonathan Tô aqui, hein Então podemos ver aqui em cima O mapa Podemos arrastar o mapa Podemos aumentar o mapa Diminuir Podemos deixar ele transparente Ver de baixo De cima Enfim É um mapa parecido Com o do Tibia Só que com a flexibilidade De mudar ele de posição E ele é redondo Temos o inventário Que aqui também é solto Do lado esquerdo Temos aqui As magias Como primeiros socorros Que você vai adicionar Quando você Aqui apertando o K Você vê aqui, ó Primeiros socorros É quando você tiver level 2 Ataque esmagaçador Level 3 No canto superior esquerdo Temos As informações do seu personagem Com 350 de vida E 20 de mana Nada de XP Porque a gente não matou nada ainda Calma que a gente já chega lá nos bichos Fora isso Podemos analisar e ver A beleza do gráfico Que com certeza É top Não há o que reclamar, velho Sério É uma parada feita Com desenho Mas não é aquele desenho Tipo Fru-fru Tá ligado Tipo Eu ouso a falar de novo Do Tree of Saver Que é um jogo Que você vai lá Matar pepino Cebola Tomate Essas paradas E o gráfico Você olha e fala É um gráfico Pra minha irmã jogar Aqui não É um gráfico Bacana Aceitável Limpo Não é grosseiro aos olhos Vamos andar O que tem de diferente Do time aqui? Nada Anda normal Anda por SQM Ctrl Também gira Vale lembrar também Que o jogo Por ser bem amplo Você pode me perguntar E se meu monitor For aquele esquadradão Como que fica? Vou perder as laterais Aí o PVP Vai ser foda hein Não O jogo vai se adaptar Ao seu monitor O que vai acontecer É ficar com tarjas pretas Mas você não vai perder A visão de todo o jogo Fora isso Vamos dar rolê O que temos aqui Temos galinha Você consegue ver Que em cima do personagem Tá lá Chumbita 1 1 é meu level Tá ligado? O jogo flui bem É liso Temos uma abelha aqui Vamos matar a abelha Mata a abelha Como que dá follow Ô Jonathan Como que dá follow Aqui Caralho Porra Ih Nó Ó a machadada Né? A proporção da abelha Com o personagem É aceitável Diferente do Tibia Que a abelha é Né? Quem tem medo de abelha Vem que ele Tá ligado? Tem uma borboleta Aqui atrás de mim Clicamos aqui O que é isso? Não pode comer Abra a minha baga Puxou Tá lá Menino O jogo ainda Tá sendo desenvolvido Não está pronto Vai contar com sons De efeito Das porradas O som ambiente Também Algumas coisas Já estão prontas Porém Não estamos usando nada Agora Vamos à moda da casa Mesmo Pega o loot Que isso aqui? Comeu Comeu Vamos ver a vida 229 Sobe vida 231 Tá Então a vida Sobe a mesma quantia Do Tibia Global De dois em dois Lógico que é um jogo Baseado no Tibia Mas ele não é feito Com nada do Tibia Tipo um Otserver Um ATS Tá ligado? Que tem uma inguina Alguma coisa Do Tibia Não Isso aqui É totalmente Esse buraco aqui Véi Como eu dizia O jogo é totalmente Feito do zero Então não entra aqui Achando que Ah Essa base aqui É do Tibia Mata o Mogerso Carai Os bichos são São de boa Você precisa acertar O primeiro golpe nele Para ele virar em você Eu confesso Que o jogo Me agrada E muito Tanto na parte gráfica Por enquanto Na jogabilidade também Porque flui bem É fácil Não é difícil Se entender Você vai conseguir Se adaptar Muito fácil Ao jogo Porque você É um Lazarento Tibiano Mogerso Não deu loot nenhum E vamos Vamos pra onde? Vamos Vamos explorar a caverna Vamos achar um lugar Pra descer Vamos andando aqui Ainda tem muita coisa Pra ser colocado no jogo Por exemplo Ambientação Fazer com que a caverna Fique um pouco mais escura Demora Essas coisas do zero É foda Outro serve Que já vem praticamente Com um monte de coisa Mastigada Demora Imagina um jogo do zero Caralho moleque Vamos descer até onde? Só tem Mogerso aqui? Então Bloodstone É sim um jogo Que promete Tem muita gente Que já sabe dele Tem muita gente esperando São cinco classes Eu tô curioso Pra ver como vai ser o PVP Com certeza Vai depender de muito Balanceamento Vai depender de vocês Dar o feedback também E o jogo vai ser Adaptado A nós Cara Tem que aproveitar isso O jogo é brasileiro Feito por um brasileiro Por um ex-tibiano Caiu Que que é isso aqui Ô Jonathan Ô Jonathan Só de você ver Que é possível Ter um outro jogo Baseado no Tibia Com gráfico melhor Cara Me agrada muito Eu fico imaginando Os Addons Os futuros Addons Os Outfits Quests Dungeons Top Sério Nesse jeito aqui Eu acho top Confesso que fico Bastante ansioso Pra ver esse jogo Pronto cara Porque nós estamos aqui Na ilha aqui Hulk né Com bichos noobs Aqui apenas É Não tem aqueles bichos fortes Os fodão Pra gente ver Cidades Não podemos ver ainda Quem sabe No próximo vídeo A gente mostra Mais alguma coisa Não Olha as árvores Olha isso Desenheiro Mandou bem pra caralho Bom como eu disse Pra vocês O nosso tempo aqui É curto Eu vou ficando Por aqui Eu queria apenas Apresentar o jogo Pra vocês Que com certeza Vocês vão ficar Pilhadão Assim como eu Estou também Com a proposta De ser algo Daquilo que a gente gosta Cara Sério De novo Eu gostaria de agradecer A equipe Que permitiu que eu entrasse Fizesse essa pequena Demonstração pra vocês Essa é a importância Que vocês tem Tá ligado Corre com o tio aqui Que ó Ô Jonathan Valeu É nóis Se você gostou Tá afim de mais vídeos Mais curiosidades Mais coisas Do Bloodstone Deixa seu comentário Deixa seu feedback Aqui embaixo Que com certeza Eles vão ver também Passa o vídeo Pro seu amigo E se você ainda Não é inscrito no canal Irmão Se inscreve aí Vem fazer parte Dos 100k de inscritos Do canal Cateroide Que em breve Estamos pegando aí Caralho Fora isso Tudo de bom pra vocês E vá tomar no olho Do c... Forte abraço Ô Jonathan O pai é o aqui, véi